E desde que o Denis Papam inventou a panela de pressão, elas têm em comum a válvula de alívio de pressão. Aliás, temos aqui belos exemplares da coleção particular do Gerson. Ô Gerson, por que você coleciona panelas de pressão? Ah, que eu tenho a família grande. O meu tataravô tinha várias panelas, agora dá uma olhada nessa daqui, parece um disco voador. De que ano essa panela? Essa daqui é de 1960. Bom, nós temos aqui também uma panela cortada ao meio, que é pra dar algumas recomendações. A primeira delas é a seguinte, nunca enche a sua panela além de dois terços do seu volume. É importante que ela tenha um espaço vazio pra pressurizar o vapor. Outra coisa importante, mantenha sempre limpa a válvula de alívio de pressão. É aqui que pode acumular uma sujeira, uma casca de feijão e até causar algum acidente. Bom, mas fique tranquilo, porque se tudo der errado, olha só, temos aqui ainda uma válvula de emergência, que abre automaticamente. Agora, se você perceber algum dano nessa válvula, leva a sua panela numa ciência técnica, porque senão ela pode até explodir. Que? Explodir? Ah, não, vamos lá explodir. Calma, calma, calma. Já já tem explosão. Vamos fazer uma grande.